Olá pra dois, a atividade de hoje vai ser o ditado, isso, olha como a Tchana escreveu o ditado, de mãozinha dada, isso, nós vamos pegar o nosso caderno e vamos colocar o nome e a data, em seguida, abaixo do nosso nome e da data, nós vamos escrever a palavrinha ditado, 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 isso, em seguida vamos colocar o número 1, deu o espacinho com o dedo, numeral 2, espacinho com o dedo, numeral 3, espacinho com o dedo, numeral 4, espacinho com o dedo, numeral 5, então vamos lá, o primeiro pedacinho vai ser o mó, mó de moto, vamos lá, mó, eu vou escrever aqui também, mó, De moto, isso. Vamos lá, o outro pedacinho vai ser o vi, vi de violão. Vou escrever também para dois, vi de violão, isso. Ah, eu vou colocar o outro pedacinho aqui, vai ser o pá de pato. Isso, para dois, vamos lá, pá de pato, isso. E agora o pedacinho má, de mala, má de mala. Vamos lá, má, eu coloquei o má também aqui. E para terminar, pedacinho muito fácil, a primeira família que nós aprendemos, bu, burro. Bu, bu, de burro. Vamos lá, vamos lá. E muito capricho para dois. Isso aí, termine e mostre para a Tia Ana.